Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador vai acompanhando imagens do nosso Raul Matsuyama, bem como da segunda equipe da Nova TV, com o cinegrafista Patrick Canella. Já é possível falar com o nosso Raul Matsuyama, que se encontra na avenida Conte Bittencourt, em que informações que já chegam à emissora, trata-se de uma tragédia, de uma jovem que perdeu a sua vida. Direto do local, com o Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi, é um momento muito triste que envolve toda a sociedade de Nova Friburgo. Sabemos que em outras situações tivemos óbitos em nosso trânsito, mas isso envolve uma jovem, uma jovem friburguense que estava buscando realizar seus sonhos, conseguiu a sua moto recentemente, a habilitação também, e estava produzindo, estava acreditando que ia realizar outros sonhos, mas infelizmente perde a sua vida de forma dramática aqui na avenida Conte Bittencourt, um acidente que envolve uma caminhonete de passeio, uma carreta e a moto dessa jovem. Ela seguia em direção à avenida Euterpe, e nesse ponto o acidente aconteceu. Eu vi de populares, de pessoas que aqui estão, que ela em primeiro momento se choca contra a caminhonete, e posteriormente cai abaixo das rodas da carreta e acaba sendo esmagada, infelizmente. Informações então confirmadas pelo Motolink, trata-se de uma jovem motociclista que perdeu a sua vida na avenida Conte Bittencourt, na altura da rua Galeano das Neves. É a rua do INSS, ou seja, da agência do INSS. A jovem seguia na avenida Conte Bittencourt, e ao passar no corredor entre o caminhão, a caminhonete esbarrou na caminhonete, perdeu o controle da moto, caiu debaixo do caminhão, o caminhão, por sua vez, atropela e mata a jovem. Raul Maxiama, traga maiores informações. Ativativo, Marconi, temos policiais militares, o corpo de bombeiro também esteve no local, e as imagens que o nosso cinegrafista e produtor Patrick Canella levam a todos os lares, e também através da internet, pelo portal Nova TV, a todos os espectadores da Nova TV, são imagens dramáticas, imagens tristes. Nós, infelizmente, temos mais um óbito dentro do município de Nova Fribur, que envolve essa situação dos corredores, ou seja, motos que circulam entre os carros em movimento. Raul Maxiama, informações que chegam aqui na emissora, o Patrick Canella está dizendo que o motorista da carreta vai prestar uma entrevista à Nova TV. Você confirma? Afirmativo, Marconi. Vamos então ouvir a versão do motorista da carreta. Não, aconteceu que ela estava vindo na faixa da esquerda, aí o sinal fechou, aí ela viu que o outro lado saiu, aí ela bateu na traseira da caminhonete e caiu debaixo do eixo da minha carreta. Isso, estava normal, na minha faixa normal. Eu não, estava devagar, estava atrás da caminhonete dele, não estava ninguém correndo, porque o sinal estava para fechar. Aí ela bateu na traseira da caminhonete e caiu debaixo do rodeio da minha carreta. Foi um erro dela. O parente dela falou que ela ganhou essa moto em 30 dias. Sem experiência, né? Realmente é uma fatalidade em pleno centro da cidade. A gente vem fazendo diversas matérias referentes ao trânsito, principalmente a questão dos semáforos, que muitas das vezes estão em pane, uma vergonha. Por outro lado, a carência de agentes nas ruas, principalmente no horário do rush, torna o trânsito mais perigoso. Principalmente no coração de Nova Friburgo, ou seja, no centro. A gente não vê agentes de trânsito em nossa cidade, que com certeza esses agentes fazem com que motoristas, motociclistas sejam mais cautelosos. Raul Maxuiano. Afirmativo, Marconi. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Calau 14. Lembramos ao telespectador que a jovem se chama Michelle, 21 anos. Conforme informações que chegam à redação da emissora, que Deus possa dar forças suficientes aos familiares a fim de superar essa dor, essa tragédia, a perda precoce da jovem Michelle, 21 anos. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Devemos sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Grigora.